O mundo que aprendi a te virar Pelos ecos de um passado cheio de esplendor Onde contos e histórias sobre Alibaba Me fez sonhar e dar magia nesse amanhecer Você é filha do Deus lunar Coisa mais bela de se avistar Vou ver o sol surgir depois desse intenso império Onde contos e histórias sobre Alibaba O meu papete não é terrestre E a minha lâmpada não acende Eu aprendi a esperar O meu desejo se realizar Você é filha do Deus lunar Coisa mais bela de se avistar Vou ver o sol surgir depois desse intenso inferno Você é filha do Deus lunar Coisa mais bela de se avistar Vou ver o sol surgir depois desse inferno Descubri pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê- Se inscreva no canal